Bota esse cara do teto, é que só tem cria, que não tem cria, do meu olho de gato, isso é brilha do fã Bota esse cara do teto, bota esse cara do teto, eu ganho o uou, 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 uou Isso é novo caralho, isso é novo caralho, bom bom, bom bom, lá Bora pra chama, eu dou um papo, acho que já ficou parado, ó Cê tá ouvindo, tá vendo essas luzes no seu olho, é o meu olho de gato, ó Tá brilhando e o Eagle Flash é o moleque, por isso agora eu te corto pra frente Eu não ligo pra lua que tá lá, dessa vez eu que sou a luz da noite É, a luz da noite, mano cê sabe, cê pede ajuda, reflito a rua Você sabe, é a noite crua, porque M7 é a luz da lua Então, cara, eu tô aqui, mano cê sabe, agora a lorota Você falando, ah, eu só ir de gato, mas agora gato parou na minha bota Mas eu escutei até o Mano Brown, e pra mim ele fez uma história Só porque eu tô dando aqui no graal, a lua cheia, clareia, as ruas de vitória Ei, você tá falando, o bagulho é muito louco, por isso agora é caravel E toda vez que eu saio do meu bairro, eu falo, as ruas cheias lá em sua velha Mano Brown já falou muita coisa, na verdade, mano, não levo de strike Eu faço meu tempo com minha letra de boom bap, igual ele fez book knife E não, sabe agora, estimado amigo, aqui o cozenho O ativitório é rap, é que o rap que tem no mundo todo é um espelho Rap é universal, mas no frene não é uma união Porque parece que os caras que se odeiam, mas o rap agora tá em outra dimensão Tô falando contigo é M7, o bagulho é doido, por isso agora vai até amanhã Se o rap é universal, ele foi feito lá no Bronx, então puta nas ruas de Michigan É, ruas de Michigan, na verdade, meu mano, cê sabe visão O rap tá saindo do terceiro mundo, cuidado com a propriação É por isso que eu faço a cultura, eu tô provando que vive na rua Porque o Playboy não pode pegar, já que isso nasceu da minha luta É isso, é isso minha tropa Quem finalizou foi a minha esquerda em M7 Quem acha que deu a M7, faz barulho Já quem discorde e acha que deu o Pedrinho, faz barulho Vamos confirmar Barulho para Pedrinho Barulho para M7 1, 2, 0, my brother, I'm City, I'm 7 Vamos que é fã, mano 7, 7 e 3 vezes é 7, sabe isso? É, pô E aí, vai deixar assim, véi Tá tirando, mano Vai pro ciclona, véi Contra-me, conta-me, 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 conta-me Dentro de bem, dentro de bem, dentro de bem, dentro de bem Ah, 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 peraí, eu errei o grito, eu ia puxar, não Ah, 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 ah Geral, geral Segunda chance Detote vai, Detote vai Detote vai Detote vai Detote dog O que vocês querem ver? Detote vai Detote meg Detote vai Detote dog O que vocês querem ver? Detote vai Detote meg Detote vai Detote dog O que vocês querem ver? Flutuco que amigo falou É por isso que agora amigo Essa é a metragem O amigo falou que AC 2x0 Cê ta perdendo a batalha Virou a realidade Então, não tem expectativa, porque eu faço quadros com para a Mona Lisa E quando você vê, a construção é tão bela, eu falo que isso só é uma rima Ai, vocês mudam até a realidade, seu cuzão Eu não tô entendendo qual é a sua improvisação Vou te falar, a noite é o dia a dia A realidade é o doutor espanhol, mas depende da magia 3, 2, 1, só defende da magia, na verdade agora aqui visão Mas aqui é batalha, é nóis que voa pro chão Por isso, você sabe expender a minha magia, mano, você sabe a lei da vincena A noite voa pro chão, você sabe que o bagulho é muito doido Vou matar como se fosse a de rupestre Eu peguei a minha carta, era na manga, isso não é e o guion Isso aqui é truque de mestre O que te mestre na verdade é o hit Mas a carta é explosiva, M7 é gambitinho Por isso, sabe que agora eu tô sem Você não vence com um bote, chama X-Man Pode crer, pode crer, você é Mas você é segunda geração do professor Xavier Você é fraco, tá ligado, que o bagulho é bisteca Eu não fecho com o Xavier, ele é careca Vencerou, vencerou, vencerou Parabéns! Parabéns para o terceiro ano! Eeeeeeem! Ele é reconhecido! E aí! na rua meu macio Meio que tu se ilude Cê é Magneto, a M7 é a Magnetude Por isso você fala de freestyle e aquela atitude Porque tô carambando a barreira do céu Só com a minha atitude A barreira do céu, mas você sabe meu mano Que você já para, bato na cara Eu que sou o Xavier Magneto, só pra joia rara Que que você tá falando, mano? Por isso você tá bem, ai Vai te fuder que agora é trio Joia pra ver já tá muito onde tem É, é Xavier, na verdade meu mano é um povo Mas na verdade é M7 é Magneto Porque quando eu rimo eu atraio ouro E não, mano, cê sabe Nessa levada agora é atiça E a poesia aqui é o ouro Porque eu que tenho um toque de minas Você tem um toque de minas Mas sabe que agora a rima é ativa Você é o tipo de Magneto que só atrai Energia negativa O que você tá falando? Por isso agora você é até um idiota Este ferral que do mundo real Carrega no mundo em cadeira de rodas Energia negativa, na verdade mano Cê não é capaz Mas isso eu juntei no passado É por isso mesmo que eu deixei pra trás E não, sabe meu mano Agora nunca é longe Hoje em dia Cada um tem o seu pecado Porque carrega a própria crua Cada um tem o seu pecado O meu tá na minha cintura Por isso eu te encho de furo As coisas que você deixou pra trás Elas vão vir te cobrar do futuro Ei, sabe o que cê tá falando? Mano, por isso agora Você sabe que é carro É, eu sou um choque, nega Eu é um terminador Buscando o meu futuro Na verdade meu mano Cê sabe a conta Pagou a conta de casa Comida de casa Eu já aguento mais Vamos sair Não, sabe que eu faço mais Mano, cê sabe capaz Se não for comer a família Eu garanto o problema Eu deixo pra trás Essa é a resposta de todo mundo Por isso eu falo você em brasa Peguei a conta de luz de casa E levei energia pra casa Você não tá entendendo? Por isso agora A irmã é invejosa Trazendo energia pra minha casa Não fuma E minha mãe ficou orgulhosa Toma, juventude É Legou, legou Quem finalizou Foi na minha direita Pedrinho Quem acha que deu Pedrinho Faz barulho Já quem discorde E acha que deu a M7 Faz barulho Pedrinho Para a próxima